Oi, quem já foi amor sempre aparece Quem faz bem feito a gente não esquece Vem sempre aqui ou faz tempo que me persegue Tô sabendo que já tem alguém que te completa Mas pela sua visita não dá o que você precisa E não sabe te dominar, tá buscando ajuda em outro lugar Tipo minha boca, tipo minha cama Veio pegar baba de ex, porque uma vez Não tá fazendo amor gostoso como a gente fez Veio pegar baba de ex, porque uma vez Não aguenta umazinha, imagina duas, três Veio pegar baba de ex, porque uma vez Não tá fazendo amor gostoso como a gente fez Veio pegar baba de ex, porque uma vez Não aguenta umazinha, imagina duas, três E não sabe te dominar, tá buscando ajuda em outro lugar Tipo minha boca, quem já aprendeu pode cantar Solta a voz Veio pegar baba de ex, porque uma vez Não tá fazendo amor gostoso como a gente fez Veio pegar baba de ex, porque uma vez Não aguenta umazinha, imagina duas, três Veio pegar baba de ex, porque uma vez Não tá fazendo amor gostoso como a gente fez Veio pegar baba de ex, porque uma vez Não aguenta umazinha, imagina duas, três Sucesso Não aguenta umazinha, imagina duas, três Woo! Woo! A CIDADE NO BRASIL